Olá, tudo bem? A Palavra de Deus nos diz em Isaías capítulo 43, verso 2 e 3 Quando passares pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Nossa caminhada nesta vida está repleta de desafios e dificuldades. Mas, enfrentamos situações que podem nos parecer como rios caudalosos e fogo ardente, ameaçando nos submergir ou nos queimar. No entanto, nesses versículos encontramos uma promessa preciosa e reconfortante, a presença inabalável de Deus em meio às nossas adversidades. Quando o profeta Isaías escreveu essas palavras, ele estava se dirigindo ao povo de Israel, que enfrentava o exílio e passava por um momento de profunda aflição. Através dessa mensagem, Deus oferecia conforto e esperança, garantindo-lhes que Ele, o Criador, estaria com eles em todos os momentos, independentemente das circunstâncias. Hoje, essas palavras também são direcionadas a nós, como um lembrete poderoso da fidelidade e do cuidado de Deus em nossa jornada. Ele prometeu que, quando passarmos pelas águas turbulentas, Ele, Deus, estará conosco. Mesmo que enfrentemos rios que ameacem nos submergir, Ele, Deus, nos protegerá e nos guiará em segurança. E quando nos depararmos com o fogo das provações, Ele nos preservará, impedindo que sejamos consumidos pelas chamas. Deus nos assegura a sua presença constante, pois Ele é o Senhor nosso Deus, o Santo de Israel e o nosso Salvador. Ele é poderoso e fiel para cumprir suas promessas. Portanto, podemos confiar nele plenamente, sabendo que Ele nos fortalecerá em meio às adversidades e nos conduzirá com segurança até o fim. Oramos. Amado Deus, agradecemos por seres o nosso Senhor, o Santo de Israel e o nosso Salvador. Reconhecemos que a vida nem sempre é fácil e enfrentamos desafios que parecem superáveis. Mas hoje, lembramos da Tua promessa de estar conosco em todas as circunstâncias. Confiamos em Ti, sabendo que quando passarmos pelas águas, rios e fogo, não seremos submergidos nem queimados. Tu és a nossa força e proteção. Senhor, pedimos que nos concedas a coragem e a fé necessária para enfrentar as adversidades que surgirem em nosso caminho. Ajuda-nos a lembrar que a Tua presença nos acompanha a cada passo e que não estamos sozinhos. Que possamos encontrar consolo e descanso em Ti, confiando que Tua mão está sobre nós para nos guiar e proteger. Dá-nos a sabedoria para compreender que as provações que enfrentamos não são em vão, mas têm o propósito de nos amadurecer e fortalecer nossa fé. Que possamos aprender lições valiosas em meio às dificuldades, sabendo que Tu estás trabalhando em todas as coisas para o nosso bem. Agradecemos, Senhor, por Tua fidelidade e amor incondicional. Que possamos glorificar o Teu nome, não apenas nos momentos de alegria, mas também nas adversidades. Confiamos em Ti e entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus e Israel te abençoe. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto